Visão Tech, tecnologia e assistibilidade para vocês Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres para o canal Visão Tech Galera, no vídeo de hoje eu trago um aplicativo maravilhoso, é o aplicativo SuperSense Ele é um aplicativo de OCR, é muito top, ele faz a captura do texto somente por aproximação É muito legal, ele lê tudo certinho, você vai amar Mas antes eu quero aproveitar e já pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal Se ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo Deixe seu like, deixe seu comentário, beleza? O link do aplicativo estará na descrição do vídeo E também vou deixar na descrição do vídeo todos os nossos contatos E é isso aí galera, vamos ao app Já estou aqui na minha gaveta de apps, vou abrir o aplicativo SuperSense, vamos lá SuperSense, dois toques Já abriu, já estou aqui na tela inicial do aplicativo Tela inclusive que a gente vai utilizar, ele já abre para a câmera Então, o que eu vou fazer? Eu vou apontar para o... aqui no caso eu irei utilizar Estou aqui com uma caixa, a caixa do meu secador de cabelos E eu vou utilizar, vou extrair o texto que está nesta caixa Vou posicionar a minha mão na direção da caixa E vou varrer aqui na parte inferior da tela, lado esquerdo Olha só Start Botão Start Eu vou tocar nesse botão Então, não tem segredo Abriu o aplicativo, apontou, direciona para onde você quer que extraia o texto Se é um livro, enfim, uma caixa, uma sacola Alguma coisa que tenha texto, você vai conseguir extrair, tá? E aí, logo depois, toca no botão Start Parte inferior da tela, lado esquerdo Vamos lá? Vamos lá 4A8 é suja, tibetente, que rega, etia, zero, 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 w Siga, medo, me, ergonome, ishi, ai, vetitude e com sem binances de velhice da de temperatura das mais Conforto nesse dia a dia Grade ionizada potencializa a emissão de ONS negativos, eliminando o frizz dos fios On Baixa nível de ruído, grade ionizada Seis combinações de temperatura, jato de ar frio S, P, C, F e C, A, G, O, S, Tâncias disponíveis, 127, 22 picov 1660 W, 127V, 1060 W, 220V, FR6, G, N, I, V Grade ionizada, pote a emissão 6 de Lons, né, eliminando de 6 frizz C, A, R, C, T, A, R, I, C, T, I Superpetente baixo, nuel de ruído Grade ionizada 6G, 6 binações de tijato de ar frio Especificas Tem suas disponíveis, potência 1800 W, 127V, 2000 W, 220V Embalagem, um secador, Lonic, 21 pico direcionado, um manual de Instagram, certificado de GAR Potente, or devices, lightning, blocos e direction Secador Ionic, 2000 garante uma secagem ultra rápida com Seu motor superpotente que chega até 2000 W Design moderno e ergonômico, baixo nível de ruído e com Seis combinações de velocidade E temperatura traz mais Conforto no seu dia a dia Grade ionizada potencializa a emissão de Ions negativos, eliminando o frizz dos fios 1, superpotente Seis combinações de temperatura Jato de ar frio Especificações Tem suas disponíveis, 127 e 22 pv potência 1800 W, 127V Temperatura... Bom, pausei, já deu pra vocês entenderem E pelo que vocês puderam observar Enquanto eu tiver com a mão direcionada para onde tem o texto Ele vai ler, né? Termina o texto, ele vai continuar lendo Enquanto eu não pauso Ou tiro a mão, enfim, da direção de onde eu coloquei E é isso, meus amores Videozinho bem rápido, né? Esse aplicativo é muito fácil de usar E eu achei ele muito interessante E aproveitei pra gravar logo o vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho para as notificações Deixe seu like Deixe um comentário Compartilhe muito este vídeo E até a próxima Beijos!